Música É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui e nesse dia ontem passamos pelo dia do aniversário da pátria, da independência e nesse dia que estamos aqui é um feriado prolongado só em Curitiba então dá tempo de a gente descansar, ler queria avisar a vocês que às vezes muitos de vocês não sabem nós temos vários CDs DVDs livros para serem emprestados então se vocês desejarem não precisa nada vocês dão o nome lá e podem emprestar lá na secretaria, livraria fiquem à vontade aí pode levar e passar um bom tempo aprendendo coisas excelentes nós nos sentimos tremendamente agraciados de ter nascido renascido no Brasil às vezes a gente generaliza as coisas mas o Brasil é uma pátria adorada uma pátria linda acolhedora às vezes nós temos problemas com alguns brasileiros mas não com a pátria a pátria nós passamos e a pátria fica esperando um novo uma nova leva de pessoas que virão melhores com mais ética com mais caridade então devemos muito a essa pátria a esse solo que nos acolhe tudo que tem aqui eu acho de uma beleza muito grande então eu sou muito grato por ter reencarnado no Brasil e espero que eu possa voltar pra cá que segundo o Divaldo Franco pra reencarnar no Brasil agora precisa de pistolão e não é esse pistolão esse pistolão assim fácil assim que não é pistolão assim a pessoa conhece e daí diz assim não eu asseguro eu asseguro que esta pessoa é realmente evangelizada aí sim não é assim ah pode ir lá não porque quem assegura tem que acompanhar nós por exemplo fomos recebidos aqui e somos acompanhados por uma equipe muito grande nessa equipe nós temos Eurípides Bezerne Menezes Manuel Flomeno de Miranda Ivone Pereira e muitos outros espíritos que nos ajudam nos estudos e cada vez que nós iniciamos uma obra diferente eles estão conosco com a equipe pra nos ajudar e a cada um que está aqui existe o seu anjo de guarda que vai repetir ler as lições e falar na linguagem que seja entendida pela pessoa então não tem como a gente dizer ah eu não sei sempre temos a ajuda aqui então em nome de Jesus nós iniciamos nessa tarde pedindo a ele que esteja no meio de nós que abençoe a todos os homens e mulheres que assumem responsabilidades na direção de nossa pátria e que possamos como habitantes desse torrão maravilhoso que é o Brasil sermos pessoas mais dóceis mais evangelizadas e agindo de acordo com tudo aquilo que aprendemos de Jesus obrigada Senhor ser conosco nesse momento de estudo e reflexão que assim seja sem que nós tivéssemos combinado nada o que estava passando aqui tem tudo a ver com a nossa lição de hoje vejam como espiritualidade ele vai e passa para o Rodrigo alguma coisa passa para mim nós nem conversamos sobre nada como acontece muitas vezes com o Wilson que eu vou falar de alguma coisa e ele já tem a música pronta e tudo e eu não falei nada com ele então eles agem intuitivamente telepaticamente através de nós sempre que nós estamos abertos a receber boas informações e o que que estava passando cenas maravilhosas quem prestou atenção depois nós vamos colocar no final novamente Jesus acolhendo alguém no seu peito e imediatamente um amigo fazendo o mesmo gesto acolhendo a outra pessoa Jesus impondo as mãos curando uma pessoa e de repente aparece uma outra pessoa fazendo a mesma coisa que Jesus fez é a multiplicação é o fato de nós sermos discípulos aprendizes e então desta forma nós devemos reproduzir tudo aquilo que aprendemos com ele não adianta a gente ter uma atitude paralisada onde nós vemos as coisas acontecerem mas nós não participamos nós temos que participar então foi muito importante ver que eles mostraram as cenas de Jesus como é que ele está agindo e daí as pessoas fazendo a mesma coisa atendendo um doente atendendo uma pessoa que está partindo atendendo a sua família desta forma então hoje nós temos uma lição que já faz parte da segunda parte do livro a segunda parte fala sobre Jesus agindo ensinando curando exemplificando confortando etc o que que significa exemplificando pra nós é pra gente seguir se ele está ensinando curando exemplificando e confortando é que nós podemos porque nós temos a chancela dele mesmo ele disse vós podereis fazer tudo que eu faço e muito mais então ele deu a autorização dizendo quando dois ou três falarem em meu nome eu lá estarei no meio deles então se você vai fazer alguma coisa e você faz em nome de Jesus ele está com você porque você está fazendo o bem que é o que ele quer que é que todo mundo receba as sementes do amor porque ele se responsabilizou pelo nosso planeta então todos que estão aqui independente de credo deles acreditarem botarem outro nome o nome não significa nada o rótulo não significa nada aqueles que fazem o bem são dele e aqueles que não fazem não são independente se entram nessa ou naquela outra confissão religiosa a petição de Jesus nos deixa sim perplexos que parece que ele veio aqui deu uma olhada em todo mundo conversou com cada um em particular daí disse assim no sábado eu falarei com vocês a respeito de como é a atitude quando eu peço ajuda e o que vocês fazem então eu fiquei pensando nós hoje aqui somos todos Pedro Jesus estava retido por deveres constrangedores junto da multidão em Cafarnaum porque quando é para ser curado quando é para pedir alguma coisa quando é para ter um benefício as pessoas vão quando é para dar o benefício se disseram em tal lugar lá está dando tal coisa a pessoa nem precisa dizer que lá vai olha nós estamos esperando que vocês venham até tal lugar para dar alguma coisa para os outros pouca gente então como ele estava aflito de tanto trabalho ele olhou para Simão e num gesto de bênção um gesto de bênção ele diz vai Pedro eu te peço imagina Jesus pedindo a gente deve pensar assim nossa mas Pedro não fez olha Pedro está muito melhor que nós ele volta lá e dá as desculpas dele ele era um homem ignorante não sabia nem ler e escrever nós sabemos ler e escrever ouvimos falar dele há dois mil anos Pedro estava vendo pela primeira vez talvez Pedro e ele pede o seguinte vai a casa de Jeremias o curtidor para ajudar a Sara filha dele que ela está prostrada no leito e tem a cabeça conturbada e o corpo abatido a partir da hora que nós sabemos que a pessoa está com a cabeça conturbada nós não vamos encontrar uma pessoa deitadinha numa cama bem boazinha e a gente diz olá tudo bem e ela diz olá tudo bem que bom que você veio a pessoa está conturbada ela está doente da cabeça e do corpo que a cabeça que coordena tudo então Jesus disse ela está conturbada e com o corpo abatido claro que o corpo vai ficar abatido a cabeça não funciona daí ele disse vai sem demora ora faz uma prece ao lado dela e Deus a quem rogamos apoio socorrerá a doente através das tuas mãos mas não está claro isso é como se eu falasse assim Cristina você vai lá na casa da Marjorie e você vai chegar lá ela está conturbada ela está com bastante problema e está abatida você vai lá ora faz as tuas preces e Deus através de você vai curá-la daí vamos ver o que acontece depois disso na manhã ensolarada o discípulo pôs-se em marcha entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir a tarde quando o sol cedia as últimas posições da sombra noturna vinha de retorno enunciando inquietação e pesar no ovo rosto áspero de manhã ele saiu feliz da vida aquele dia maravilhoso e foi contente que ele ia servir quando chegou de tarde baixou o senho e ficou com aquela face de pouquíssimos amigos perturbado já chegou para Jesus se queixando ah senhor a gente repete tanto isso ah senhor ah senhor oh senhor oh vida oh sofrimento atroz disse o mestre que lhe escutava os apontamentos todo esforço senhor em vão tudo perdido tempo perdido ter ido lá na casa de Jeremias como assim pergunta Jesus o apóstolo explicou-se amargamente qual se fora um vamos ver um jarro de fel a derramar-se como é triste né às vezes a gente diz oi tudo bem como vai você e a pessoa resolve contar como ela vai ai meu Deus você está com pressa tem um monte de compromisso ela pega um jarro enche bastante de fel e começa a jogar na tua cabeça tudo que você disser não vai amenizar se você disser ah estou com muita dor não mas só deixa eu te contar dois minutinhos dois minutinhos significa duas horas se você me interromper ai ele começa a descrição fui na casa de Jeremias senhor mas lá é um antro de perdição antes fosse um pasto selvagem me daria melhor lá mas o abastado curtidor é um homem que ajuntou o dinheiro a fim de corromper-se cheguei lá ele estava completamente bêbado tomando já na garrafa no garrafão ali e aos pés dele caído ali rolava uma mulher igual a ele também alcoolizada e os dois numa bagunça que eu quase morri de vergonha não parecia um patriarca e sim parecia um gozador desavergonhado aí ele disse quando eu consegui assim que eu cheguei para cumprimentar ele perguntou quantos piores você tem na cabeça já ofendeu mas com o bêbado o que você espera de bêbado vai discutir com o bêbado não tem piores eu tinha que alava a cabeça não fica quieto diga muitos pronto acabou boa conversa daí ele estava depois que ele falou a sua gracinha ele disse ah ele não tinha tempo realmente imagina se refestelando lá com uma outra alcoólatra ali os dois não ia ter tempo de atender o Pedro vai lá falar com o meu filho mais velho com o Zoar e ele vai te atender ele foi procurando o Zoar quando chegou lá o Zoar era um viciado em jogo estava jogando dado e estava perdendo muito dinheiro olha ele era um né estava jogando com um traficante gente fina né um jogando lá eu não sei que lugar era esse pensei até que fosse um lugar bonito que tem no coração do Brasil mas acho que não era era outro lugar aí esse Zoar acolheu meus berros explicando que a sorte da irmã não lhe despertava a um menor interesse quando ele disse ah eu vim aqui porque eu quero ajudar a Sara falou tudo e mais um pouco mandou ele embora não tenho nada com isso com a sorte dela e tal aí ele tentou achar né onde é que estava essa mulher e por fim quando ele começou a querer saber mais sobre a casa dele onde é que estava doente para ele poder ajudar ele foi mandado embora aos coices e parecia esse homem que estava perdendo muito jogo muito no jogo filho mais velho do Jeremias ele parecia uma besta solta no campo uma besta fera se afastando daquilo ali porque ele ficou horrorizado ele deu de cara com a dona da casa opa a mãe certamente vai ajudá-lo né a mãe da doente a gente sempre acha né que o filho está doente a mãe está rodando o filho ele está tentando ajudar né mas a mãe estava dando a maior surra numa filha pequena porque achava que essa filha tinha tirado um figo comido um figo que era dela e a filha explicando que foi um galo que estava por ali que comeu o figo não foi ela mas enquanto ela não sangrou essa menina de pancada ela não parou de bater então e era uma menina como ele disse esquelética você veja um está jogando o dado o dono da casa sempre foi estelando com outra mulher alcoolisada também o outro quando ele entrou num quarto que ele não sabia se ia pra cá ou ia pra lá estava mexendo nas joias ali pra pegar alguma joia o outro filho e quando ele entrou tem uma bronca danada nele porque pensou ah você está sendo mandado pelos meus pais aqui pra ver o que eu estou fazendo pra me espionar e foi pra cima dele ele não eu vim aqui pra ajudar sua irmã não estou nem aí com minha irmã sai daqui e quando ele encontra a dona de casa ele vê a mãe espancando uma criança esqualida uma gérrima por causa de um figo depois ele disse visivelmente transtornada pela bagatela a velha sovina errou a indicação em vez de mandar onde estava a filha mandou onde estava esse filho que estava roubando dos pais quando esse filho ergueu o braço pra esmurrá-lo ele disse que estava vindo em missão de paz e de socorro fraterno embora contrafeito esse ladrão da família conduziu até o quarto da irmã e quando ele chegou no quarto da irmã ele esqueceu que Jesus disse que ela estava conturbada e com o corpo abatido ele encontrou uma pessoa e talvez alguns de vocês não saibam mas eu acredito que todos sabem uma pessoa quando ela está fora da cabeça dela como a gente diz quando ela está com algum problema a censura que ela tem fica embotada nós temos uma censura no nosso cérebro tem um canto lá espiritualmente falando que ele é a censura clinicamente falando não posso dizer que não tenho conhecimento mas deve ter um canto lá que mexeu nele ele tira a censura da pessoa então a gente quando começa a ficar muito velho começa a fazer coisas que não fazia antes eu tive meus filhos tiveram uma avó que de repente saiu na rua de camisola e começou a gritar que estavam roubando dela fez um escândalo danado de repente quando conseguiram colocar um paletó nela e levar para dentro uma senhora de mais de 80 quase 90 anos ela chegou e voltou ao normal não lembrava de nada todo mundo achando que ela estava fingindo e ela estava com o problema já de de um sofrimento muito grande que de vez em quando nas circunvoluções ali quando passava naquele lado que estava passava ali que estava já machucado já deteriorado ela estava num processo senil que de vez em quando acontece de repente a pessoa fica boa e tem vários outros problemas que a gente pode ter que aparece num momento e daqui a pouco a pessoa não lembra que fez isso e não lembra mesmo mas essa moça ela estava com provavelmente a parte da censura dela estava completamente embotada então quando ele chegou lá ela começou a fazer gestos desobsermos e falar palavras de baixíssimo calão para ele Pedro ficou horrorizado mas Pedro ficou louco quando viu isso como ele chegou e disse para Jesus meu Deus como é que eu vou falar de Deus nessa casa olha quem eu vim atender está me falando isso fazendo esses gestos já tinha passado por uma até chegar na doente ele passou numa fieira de provações daí ele chega para Jesus e diz tem jeito tem jeito de eu entre vícios deboches avareza obscenidade violência eu pronunciar o nome de Deus naquela casa o que vai nos desconcertar e nos trazer a reflexões profundas é a resposta de Jesus Jesus fitou ele longamente depois olhou para o céu ficou olhando para o céu depois voltou a olhar para ele profundamente lúcido e exclamou com serenidade Pedro eu conheço Jeremias conheço a esposa do Jeremias conheço todos os filhos dos Jeremias e conheço a doente também entre parentes para nós não precisa me contar isso não estou sabendo mas eu só pedi que você me ajudasse e agora e agora às vezes a gente chega na casa espírita e diz eu quero fazer qualquer coisa tudo bem sair de uma situação difícil isso muitos muitos de nós qualquer coisa qualquer coisa está implica está implícito assim só aquilo que eu achar bom e daí você diz nós precisamos da paz daquela pessoa lá aí a pessoa diz no último capítulo da novela das nove nesse horário não posso eu vou assistir vai repetir amanhã não aí não tem graça todo mundo já sabe já falou eu quero um parto da cena ó se liga lá tal pessoa está precisando eu preciso de alguém prejunto tá louco com essa chuva nesse frio já estou de pijama você vem me dizer que tem que ir em tal lugar para ajudar uma pessoa ainda desqualificada às vezes você chega e diz assim olha nós temos tanto trabalho aqui aí a pessoa diz tá pode marcar qual é a palestra semana que vem que eu venho aqui e faço digo não a gente precisa limpar o salão ah não você não está vendo que eu tenho um problema nas costas dá uma apontada aqui que me responde na nuca faz tempo um amigo meu aqui da casa que eu não vou dizer o nome ele disse assim quando você fizer a ficha dos dos novos colaboradores da casa por favor pergunte se eles tem problema de golubro porque eu sempre estou trabalhando sozinho quase me mato de trabalhar aqui e não acho ajudante e o pior de tudo é que ele achou três ajudantes já que nós conversamos juntos e eles disseram não semana que vem estou aqui fui embora 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 da casa até aí um dia liguei disse escuta aconteceu alguma coisa e tal pois é tá bom e às vezes a gente diz assim olha eu estou precisando muito que você venha e atenda essas crianças aqui ah tá louco não tem jeito para isso não não gosta de conversar com criança criança faz bagunça ele nunca fez quando foi criança nunca fez um santinho ah não daí vou ter que fazer alguma coisa para envolver isso hoje nos dias de internet onde você acha o que você quiser primeira vez que quando eu tive acesso à internet que meu filho me deu o computador eu disse sim o que significa esse google aí ele disse faça uma pergunta eu disse mas qualquer pergunta qualquer pergunta pergunta assim a coisa mais absurda que você acha que você ah eu isso aí não vou encontrar resposta eu disse a pergunta como é que eu tiro mancha de suco de uva apareceu três páginas de receita para tirar mancha pensa assim imagens do lugar mais esquisito da terra que você nunca viu eu disse onde está a maior cachoeira do mundo resposta Paraná não sabia Paraná então hoje para você montar uma aula para uma criança você tem todo o material disponível na internet você pode ler sobre aquele assunto um monte de coisas ah eu quero fazer uma brincadeira brincadeiras que sejam corretas numa aula de evangelização você pode até dizer a aula de evangelização sobre isso e aparece a aula completa se você imprimir você está com a aula completa estou com a minha amiga aqui que faz a evangelização e ela sabe que eu estou falando depois tem outra se você reúne um grupo de crianças e vai falar sobre uma virtude você vai falar sobre a paciência falar sobre paciência com criança é bom é bom você fica quieto num canto criançada começa a se agitar você não está falando nada mesmo daqui a pouco eles começam a achar estranho olha professora por que você está quieta e no canto não fala nada eu estou exercitando a paciência porque se eu não fosse espírita cristão eu já tinha jogado tudo vocês da janela para baixo pronto aí começa a conversar sobre paciência porque nós que temos mais de 20 anos mais de 30 que normalmente são as pessoas que começam a trabalhar na casa raros começam a trabalhar antes nós já vivemos um tempo que dá para ter muitos exemplos basta querer basta querer ah não nós estamos precisando muito mas você tem que ir para a ação social ah mas olha me desculpe eu sou muito humilde eu até tenho orgulho ser humilde mas eu me envolver com pobre não dá certo não sei tem alguma coisa que não dá certo eu e pobre não dá certo os iguais se atraem normalmente é pobre que está falando então chega a gente chega é como quando a gente passa um grande susto por alguma coisa que a gente fez imprudentemente e escapa daí a gente promete promete vou fazer isso vou fazer aquilo passa um tempo você já esqueceu daquilo já você não faz nada do que se prometeu então nós que às vezes somos vassouras novas na casa espírita essa lição é totalmente para nós às vezes a gente tem coragem olha tem que ter coragem para fazer isso que uma época a gente colocava várias pessoas tá faz a pressa tudo daí não deu porque tinha uma amiga minha que ela começava a fazer a prece e os espíritos cansavam iam todo mundo embora e ela continuava fazendo a prece e prece espírita não é assim tem que ter uma síntese depois tem um amigo que começava a explicar tudo que tinha sido falado durante a prece não dá isso não é prece então a gente resolveu deixar para alguém que faça um resumo e nesse resumo faça aquilo que ele sente no coração porque fica difícil até para alguém fazer uma prece porque tem gente que chega num dia frio lá na casa espalhou aquela coisa branca horrorosa que mata as traças de desgosto como é o nome daquilo ah meu Deus vocês já deram sendo alérgicos já deram um abraço singente com o casaco que é só naftalina já sentiram o poder você que não era uma traça vira uma traça porque você quer morrer então a gente tem que começar a aprender a não fazer isso tá com aquele casaco tem quatro cinco seis cobertores esperando visita que nunca virá você não convida ninguém na tua casa como é que você quer visita aí você guarda lá aí você chega no centro espírita num dia de frio aquele sim que tá até aquele cheiro de naftalina no ar assim aí você diz senhor não esqueça dos pobrezinhos que tão passando frio Deus esqueceu você é melhor que Deus porque você tá lembrando ele do que ele esqueceu Jesus que ninguém passe fome tem coisa vencendo na tua casa você nem sabe nem sabe comprou as latas jogou lá nem sabe o que você tem mas quando alguém pede você diz não tenho nada em casa cuidado com esta frase tanto você dizer não tenho nada pra dar que um dia você não terá nada pra dar e a gente não vai ficar lembrando Deus lembrando Jesus daquilo que eles sabem e a lição daqui ele diz eu sei que eles são não precisa ficar contando ó eu fui lá você só precisa ver precisa ver o que eu enfrentei às vezes nós passamos por momentos de muita dificuldade durante muito tempo nós fomos da pássiga quase que sempre a mesma dupla ou o mesmo trio aí um belo dia essa moça estava desencarnando com uma metástase terrível e ela estava no hospital e nós chegamos lá cumprimentamos quem estava no quarto com a televisão assim no último volume a doente daí você não escutava o gemido da doente aí nós pedimos olha nós viemos aqui fazer uma prece teria problema de você abaixar um pouquinho que já pediu pra desligar a coisa começa a ficar preta aí assim delicadamente desligou jogou na poltrona o controle saiu do quarto batendo a porta ela nem podia falar queria pedir escuta não precisa falar contemos o passe fizemos a prece fomos embora não demorou cinco minutos entrou como diz saiam daqui aí essa pessoa pediu pra que ligasse pra nós que estava muito doente aí nós chegamos lá a sogra sempre a sogra né oh meu Deus e eu sou sogra eu tenho duas noras disse assim o que? vocês vieram dar passe nela de novo? por isso que ela não morre vocês vêm aqui e dão passe nela ela melhora não, não vai entrar não ela está sofrendo muito incomodando todo mundo e a gente já gastou tudo que podia gastar não vamos dar passe não eu digo mas ela pediu então da licença de a gente entrar pra falar com ela dois minutos não, não ela está doente vocês chegam lá vocês já vão dando passe não, não, não aí o marido chegou e disse assim pra sogra elas vão entrar porque fui eu que convidei você imagina o ambiente assim harmonioso da casa você chegar e a pessoa olhando assim pra você como quem disse você vai impor vai pôr eu vou tirar você vai pôr eu vou tirar não se atreva a oferecer passe pra sogra também ela não vai querer aí nós chegamos lá demos o passe nela graças que sempre a gente indo em conjunto tem médium o médium capta o pedido do paciente ela não fez esse pedido ela só agradeceu e no agradecimento no pensamento dela veio nós nos reencontraremos amanhã nós saímos da casa quando a gente estava uma esquina pra frente ela desencarnou no dia seguinte a gente reencontrou com ela aqui no no cemitério Parque Iguaçu vocês acreditam que a sogra estava chorando jamais vou esquecer dos olhos verdes dessa amiga uma bondade uma bondade de pessoa e nós tivemos fizemos a prece fomos embora e a sogra veio nos agradecer e disse que bom que vocês vieram aqui viu como ela estava morrendo mesmo e foi muito bom porque vocês acabaram de chegar lá e saíram e ela já morreu então a gente passa às vezes situações terríveis onde um diz venha ela quer e o que está na casa ali o chefe diz não vocês não vão entrar então tá então eu vou sentar aqui um pouquinho aqui fora fazer minha prece aqui de fora não são coisas fáceis muitas e muitas vezes esse mesmo trio de que eu participava nós saímos até a esquina para chorar na frente do doente não na frente do doente a gente passa alegria força mas você vê um quadro que dói você gosta da pessoa e você está vendo o clima que ela está passando então trabalhar para Jesus não é fácil mas é a melhor coisa que existe no mundo e quando for chamado nunca diga agora não posso porque pode ser que quando você puder vai ser tarde demais tem gente que acha assim ó agora sou muito jovem tem muita coisa para fazer realmente jovem tem muita coisa para fazer que bom quando jovem tem muita coisa para fazer mas às vezes na idade em que a gente acha que daí a gente pode fazer alguma coisa a gente tem que ir levar duas enfermeiras junto e não adianta mais só incomoda tem que ir enquanto tem saúde então os pedidos de Jesus vem para nós todos na nossa consciência ajuda tal pessoa vá lá e ajude faça tal coisa faça mas faça também naquele momento em que você resolveu que você tirou aquele dia que dia maravilhoso essa chuvinha fina caindo eu vou acordar quando eu acordar você acorda e dorme de novo levanta uma café e dorme de novo fica naquela tudo bem mas se alguém te chamar naquele dia vá porque às vezes vai demorar 20 30 anos para você perceber que abençoado aquele dia que você foi numa chuva tão terrível que você não sairia por nada se não fosse o pedido de Jesus mas quando você chegou no lugar no olhar de uma criança recém-nascida você sentiu que alguém dizia para você muito obrigada por estar aqui muito obrigada de vir me receber e aí você diz sabe que eu não pensava que é médium que eu era médium acho que é da minha cabeça que eu fico inventando essas coisas não é não porque às vezes a gente quer que venha uma coisa na cabeça e já não tiver não vem nada vem páginas em branco páginas em branco você veio ela é muito rápido preste atenção agarre a oportunidade porque hoje somos nós que estamos dando amanhã nós receberemos e não explica para Jesus porque você não pode porque está difícil ele sabe mas se ele pediu para você é porque você pode então faça Pedro eu conheço Jeremias conheço a esposa conheço os filhos há muito tempo quando te incumbir ao encontro deles apenas te pedi que auxiliasses é esse pedido dele para nós nesta tarde nós vamos passar agora aos passes que é a transmissão de energias em nome de Jesus dos bons espíritos que estão com ele dos benfeitores espirituais ninguém é obrigado a tomar passe àquele que não quiser os médiuns se dirigem até ali é só fazer um sinal nós impomos as mãos sobre as cabeças não tocamos em ninguém então se vocês não quiserem fiquem à vontade nós realmente estamos aqui para ajudar não estamos aqui para criar nenhum tipo de constrangimento vamos colocar uma música suave para que essa música produza uma emoção no coração e esse coração se torne mais afetivo para que a gente troque energias excelentes energias uns com os outros e saímos daqui com as nossas baterias espirituais carregadas de um fluido vital mais excelente do que esse que nós temos amado mestre Jesus sublime amigo ser conosco Senhor nesse momento em que abrimos o nosso coração ao seu amor permita Senhor que através dos seus exemplos da sua caminhada da sua conduta nós aprendamos como sermos solidários e irmãos uns dos outros é o seu primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si próprio eu tenho que me amar para que eu consiga amar ao próximo e eu preciso me amar porque eu sou filha de Deus e se eu me desprezar eu estou desprezando uma criação divina ajuda-me Senhor a ser humilde e grato para que eu possa realmente ouvir no meu coração os pedidos do mestre Jesus que assim seja Música